Vem, baga lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de cordão, é curtir o verão Vem, baga lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de cordão, é curtir o verão Vem, baga lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Vem, baga lenha, rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Tchau